Cheio de criança no parquinho, agora a gente chega aqui na praia, movimentadíssima, incrivelmente movimentada a praia, mas só aqui no calçadão né, porque tá muito frio, galera toda encasacada, tem alguém lá na praia ainda na areia né, vamos lá dar uma olhada, o mar aqui muito bonito, impressionante a cor hein, aqui é o mar das Baleares, está localizado entre o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, a galera vem sentar na areia, não tira roupa né, igual no Brasil, também com esse frio que tá aqui, não dá para tirar roupa mesmo, tem que tomar sol de roupa, só lagarteando, este mar, só para você se localizar, ele liga o mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico no Estreito de Gibraltar, geografia na escola né, e aqui ó, esta ponte é a ponte do petróleo, ela foi construída em 1836, é bem antiga, só que agora ela está inclusive interditada, porque ela está com algum problema na estrutura, e é ponte do petróleo, porque ela era utilizada para descarregar petróleo das embarcações, não eram embarcações muito grandes né, porque como se vê aqui, chega bem próximo aqui da praia um fato interessante que a gente notou aqui na Espanha, que tem muitos cães, a quantidade de cães aqui é muito mais que no Brasil Brasil, me empolguei aqui com a cor do mar, estava até esquecendo falar o nome da praia, a praia de Badalona, tem o mesmo nome da cidade, é um hobby da galera caminhar aqui, tomar uma cervejinha nos barzinhos, talvez seja pela proximidade com Barcelona, que a galera de Barcelona venha para cá, aquele amarelo e branco ali é o trem, ele já vai sair, e ele separa a cidade da praia, e você saindo da praia, para ir para a cidade, você tem a linha de trem ali, aí o trem passando toda hora, não dá para a gente passar por cima da linha, então tem que procurar sempre um local para passar por baixo, tem algumas trincheiras, que eu vou procurar uma ali agora, encontrei a trincheira, a gente vai passar aqui por baixo, eu acho que os caras não tiveram uma boa ideia de botar esse trem aqui na praia, entrar no mercado aqui agora para pegar comida, comprar comida né, para a gente cozinhar em casa, porque realmente aqui a comida é muito cara, no mercado já é cara, imagina você comer fora então né, vamos apelando aqui para a economia